Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Little Bee Workshop e deu uma expandida boa no episódio passado, porém o dinheiro está baixo, baixíssimo o dinheiro. Vamos dar uma acelerada na fabricação dessas bikes aqui, porque o processo delas... Primeiro vamos entregar os bongos, porque o processo das bikes aqui vai entrar na frente, mas eu estou preocupado com essas gavetas, eu vou explicar para vocês porque eu estou preocupado com as gavetas. Quer ver? Deixa eu entrar no modo de planejamento aqui. São muitos processos de colagem, muitos processos de colagem. Está vendo aqui? Esse processo de colagem demora três dias. É estimativa, é claro, é estimativa, mas é muito demorado isso aqui. Se você levar em consideração, por exemplo, os processos de corte, são 14 horas, 1 hora, 28 horas, 28 horas, e está dividido em várias estações. Isso aqui são três dias, a estimativa dele. Então, comparado com os outros, é muito... E esse aqui também, são 41 horas e é outro processo de colagem. Então, é muita colagem para ser feita. O ideal era eu ter uma estação de colagem específica para isso. Só que eu não tenho dinheiro. Eu vou tentar entregar esses bongos e vamos ver se a gente consegue tirar uma grana. Só que eu vou movimentar essa estação de metalurgia para cá. Porque se vier o dinheiro, eu coloco a estação de colagem aqui. É muito processo de colagem. Isso aí atrasa demais a fabricação das gavetas. E as bikes... As bikes a gente deixa rolar. Vamos entregar aqui, mas não vai dar, mano. É pouco dinheiro essa colagem aí. Vamos ver quanto é que vai entrar de grana. aqui, né? Vamos lá, gente. Entrega esses bongos. Prioridade máxima aqui, né? Nesse aqui, nesse aqui, beleza. Opa, peraí. Vai entrar um dinheirinho aqui. Infecção por mofo. É essa área aqui, ó. Vamos tirar mais uma grana. Acho que vai dar uns 3 mil. Ué, não é uma só? Putz, são duas salas. Ainda bem que eu tirei de lá a estação, senão não ia ter lugar onde colocar o negócio aí para remover o mofo. Limpa, limpa, limpa. 4K. Ok. Acho que agora eu tenho dinheiro para comprar a estação de colagem, mano. Eu preciso muito acelerar esse processo dessas gavetas aí, porque senão não vai dar. Tira daí esse negócio aí, faz favor. Quanto custa a estação de colagem? Ai, 3 mil. gente, tira daqui essa caixa. Tá, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui no painel e pegar... Vamos só ver o que é o processo. No caso, são essas 60 colagens aqui, né? É isso aqui, ó. É a tábua de madeira 40x40. É essa aqui, ó. É essa aqui. Vamos enviar ela para lá, para a estação de colagem. E se marcar, levar a outra também, viu? Colocar toda a colagem lá e aqui ficar só o que sobrar. No caso, qual que é essa aqui? Ah, também é 40x40. São duas. Só que uma é a preta e a outra é a normal. Tá, deixa eu achar essa outra aqui no painel. É essa aqui, né? Beleza, enviei toda a colagem para uma estação de colagem só. Vamos acelerar. Será que vai dar, mano? O dinheiro tá, por enquanto, tá de boa. Acho que dá até para eu pegar algum... Não, deixa rolar, deixa rolar. Eu ia pegar alguma coisa para montar nesse meio tempo, mas deixa esse dinheiro aí a mais, que é o meu capital de giro, né? Para a fábrica não parar. Porque pode ser que não dê tempo, hein, mano? Tá em 48% as bikes ainda. Como é que tá aqui? Ó, tá vendo? Tá esperando... Mano, não é para ficar esperando... Por que é que não monta as bicicletas separado, mano? Tá tudo para montar aqui. Peraí, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Por que é que não envia nada para cá das bikes? Será que é porque se separar as peças... Porque é número ímpar, né? São sete bicicletas. Eu não vou arriscar dividir manualmente, porque quando você divide manualmente, normalmente a fila trava, né? A fila de produção trava. Ó, estão montando as bikes, mas só que eles estão usando uma estação de montagem só para tudo. Eles poderiam dividir? Poderiam. Ó, virou o mercado. Vamos lá, acelera. Vamos aumentar a prioridade da colagem? E é da montagem também, beleza. Montagem 5, montagem 5, colagem 5 também. Essas outras aqui ficam na prioridade 3, beleza. Aí, beleza. Começou a colagem. Que estranho, né, mano? As bikes, não sei se separaram. Tá vendo? Fica parada aqui, ó. Essa estação tá parada, porque tá esperando peças da gaveta. Essa peça aqui, o puxador... Cadê o puxador? Vai, cadê o puxador da gaveta? Que estranho. Tá aqui, ó. Alça C. Ah, estão produzindo. Tá na fila. Tá produzindo, ó lá. Eu vou ter que ir aguardar eles montarem as bicicletas mesmo. Não tem jeito, não. O que que falta aqui? Falta um quadro. Cadê o quadro? Tá aqui, ó. E agora? Peraí, deixa eu enviar isso aqui manualmente pra cá, mano. Os quadros. Consertar isso aqui. Meu dinheiro tá indo, né? Menos 3k já. Tá. Final da fila, 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 final da fila e final da fila. Olha lá. Já travou a fila, já. Já fiz besteira. Por quê? Porque tá esperando essa peça aqui, ó. A correia. E a correia deve tá aqui, ó. Não, não tá aqui. A correia aqui, ó. Mandar a correia pra cá. Tá vendo? Colocou pra fazer manualmente e já era, mano. Final da fila, final, 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 final. Monta essas sete correias aí, por favor. E depois pega só as bikes. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ixi, o dinheiro tá indo, hein? Hum, é nos 3,9 centos. Não vai dar o dinheiro, não. Deixa eu vender alguma coisa aqui. Vamos vender isso aqui. Não tô usando. Vender isso aqui também, não tô usando. Vai embora, manda embora. Aí, começou a montar os quadros. Aí, começou a montar as bikes, beleza. Aí, ó. Por que não, né? Monta os quadros de um lado, a bike do outro. Por que que não faz isso automaticamente, né? Por que que fica colocando na fila as gavetas? Mesmo que eu tivesse colocado em lote, a fila ia travar. Do mesmo jeito. Vamos, gente. Vai, vai, que vai acabar o prazo da entrega. Quatro. Cinco. Nossa, vou entregar em cima. Nossa, ficou verdinho agora. Seis. Entregou. Sete. Deu tempo. Entregou a sete, né? Não é possível. Vamos ver o resultado aqui. Recebi o carregamento do espadão. Está tudo certo. Beleza. Ótimo. Que susto. Tá, a gente tá com 5K, mano. E agora? Agora tem que deixar terminar essas gavetas aí. A gente tá com coisas aqui no mercado aqui pra ser feita. Dá pra pegar mais gaveta? Até dá, né? Vai pagar 17K nessas gavetas aqui, ó. E agora a gente tem a estação de colagem já própria, né? Vamos formular o plano aqui. Aqui, ó. Puxadorzinho aqui. Ah, tem que mudar o puxador pra essa... Pra essa aqui. E eu vendi minha estação de metalurgia, né? Não, peraí. Vamos pegar essa aqui agora, não. Deixa eles entregar essas gavetas que estão aí. Deixa esse dinheiro aí como capital de giro. Peraí, vamos... Vamos organizar isso aqui. Tá muito bagunçado. Aí fica a gente parada, né, mano? Peraí, vamos ver se eu pego alguma coisa aqui. Isso aqui usa plástico. Vamos formular esse plano. Eu vendi minha estação de metalurgia, mano. O que eu posso fazer aqui nesse meio tempo? As estações estão paradas, ó. Trabalho em madeira. Vamos ver se tem alguma coisa no mercado aqui de trabalho em madeira, no médio. Ah, o valor tá caindo. A demanda também tá ruim. Demanda e valor horrível. A demanda vai subir um pouco. Mas o valor não tá tão ruim. Valor horrível. Valor horrível. Essa bike não tem demanda, mas o valor tá ótimo. Só que a gente não tem como produzir essas bicicletas, né, mano? Ela é diferente, é a mountain bike. Deixa eu ver como é que tá os processos dela. Nossa senhora. Peraí. Plástico, ferro. Montagem. Ferro. É caro, mano. Vamos tentar entregar essas gavetas primeiro. Só pra ver, só. Vamos deixar rolar aqui. Deixar esse capital aí pra... Tá, entrou mais desafio no mercado. E entrou um gaveteiro novo aqui, ó. Valor bom, hein? Mas tá caindo. Peraí. Básico. Calma aí. O valor disso aqui tá ótimo, mas... Vamos ver. Deixa eu dar uma planejada nele. 20 minutos de colagem. 1 hora de colagem. 1 hora de colagem. 37, 50. 14. Temos um tempo de trabalho de 24 horas pra cada uma, né? Isso se for normal, né? Vamos fazer 5 dessas? Só pra ver. Colocar o produto aqui. O puxador. Pode ser de plástico. A gente tem estação de plástico pra isso. Vamos escolher o material mais básico. Certo? E agora, corte reto. Por que que não selecionou todas? Opa, peraí. Não tava segurando... Deu errado aqui. Não, deu nada errado. Colagem. 1. É, vou colocar... São 6 horas, 27 horas aqui. Não, vamos mudar a estação de colagem mesmo. O que que falta? Plástico. Painel. E montagem, né? Vamos executar 5. Vamos ver. E aí o pessoal não fica parado. Será que vai dar tempo de entregar essas gavetas, mano? Porque agora é só montagem e colagem, né? Vamos acelerar. Vamos ver. Dois dias ainda pra entregar as gavetas. Não dá uma estação só de colagem. Tá atrasando tudo, mano. Vamos dividir. Dividir. E enviar isso aqui pro painel. Divide. Volta pro painel. Divide. E volta pro painel. É... Tá, vamos ver agora. Se melhora aqui a situação. Caramba, essas gavetas deu trabalho, hein, mano? Tá dando trabalho, né? Começou a montar as gavetas agora. Tá esperando a peça aqui, ó. Um dia e oito horas pra entrega. Vamos aguardar pra ver. É, eu acho que não vai dar tempo, mano. É, 83%. Eles começaram a dividir a produção agora. Das gavetas, ó. Ainda preciso entender direito como funciona isso. Porque o painel pra montagem não funciona muito legal, mano. O painel. Tem que ser mais específico essa parte da montagem. Dividir no painel não tá sendo legal, mano. É, vamos lá. Acerte o gnomo. Deve estar aqui fora, né? É. Eles não vão conseguir entregar essas gavetas. São quatro gnomos só. Só tinha um aqui, sério? Parece que sim. É, tem que mudar de lugar. Essas gavetas que entraram agora. Essa daqui, a gaveta alta. Ela vai me dar muita grana. Porque ela ainda tem um tempo bom no mercado. E ela tá com um valor... Ela tá caindo um pouco, mas o valor dela tá bom. A demanda dela vai caindo conforme a gente for produzindo. Mas tá com um valor legal. O restante tá horrível no mercado. Tem que esperar sair do mercado essas tranqueiras aqui. Tá muito ruim os produtos médios. Os básicos... Os básicos, o problema é a demora, né? Demora de retorno do lucro. Ó aqui, demanda baixíssima, mas... Vamos lá. Falta dois. Ixi, tem que levar pra lá, mano. Caramba, mas não vou conseguir montar nenhuma gaveta. Cadê o gnomo? Ah, aqui. Falta um. Falta um. Mano, não é possível, mas não vou conseguir montar nenhuma gaveta. Tudo porque eu dividi no painel. Caramba, mano. O cara veio buscar e não tinha nada pronto. Tá, eu ainda posso entregar essas gavetas. Eu não vou perder completamente. Eu perdi, né, o processo lá, né? Mas as gavetas tem no mercado pra vender. Falta um gnomo. Achei. Ok. Ali eu não vou. Mas, né? Vamos lá. Aí, começou a montar as gavetas agora. Sacanagem. Tá, eu vou me levantar financeiramente com essas gavetas grandes aqui. Essa gaveta alta aqui, mano. Em vez de eu produzir em lote, o que eu vou fazer? Eu vou produzir de 5 em 5. Executar mais 5. Executar mais 5. Executar. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Não tenho dinheiro pra produzir. Tá, mas agora pelo menos eles estão montando essas gavetas. Tem que ficar de olho pras gavetas não saírem do mercado, né? E aí eu não consegui entregar. Vai ter uma alta no valor. Eu poderia até dar uma segurada. Né? Vai ter uma alta boa nas gavetas, ó. Vamos ver quanto é que a gente consegue segurar essas gavetas aí no mercado. Ó, travou aqui, ó. Você viu? A produção parou. Por causa da... De novo, ó. Falta as gavetas, ó. Quer ver? As gavetas estão presas aqui, ó. Ó, as duas gavetas aqui, ó. Isso é sacanagem demais, mano. Olha lá. Vai produzir as gavetas, ó. Tá vendo? Parou a produção porque eles não montaram as gavetas do outro lado, ó. Pronto. Gaveta pronta. Agora manda pra cá de volta pra montagem, né? Não. Eles começaram a montar. Mano, cadê a gaveta? Tá aqui, ó. Aí, pronto. Aí, é sacanagem isso. Entendeu? Tudo porque eu coloquei as estações de montagem no painel. Me parece que não é uma boa ideia. Tá? É um conselho que eu dou pra vocês aí. Toma cuidado na hora de dividir muitos processos na estação de montagem. Porque uma peça pode ficar parada na outra estação de montagem. E aí trava tudo. Isso aconteceu durante a live. Vamos entregar isso aqui. Vai cair muito o valor, mas mesmo assim é lucro. Ó, vou dar uma segurada nessas gavetas aqui, ó. Vou dar uma segurada. Deixa as gavetas aí. Tá, eu tenho 9K. Vamos dar uma olhada no... Porque eu preciso subir de nível, né, mano? Os desafios são a melhor oportunidade pra subir de nível. Eu tenho estação de colagem? De pintura? Costura? Eu vendi, né? Vendi pra não tomar aquele preju lá. Espera aí, mano. Espera aí. Volta pra lá pra eles ir produzindo. Essa mesa 8K, 5K, 5K, 6K. Isso aqui é só pintura e plástico, mano. Só que eu não tenho ninguém livre pra trabalhar, né? Quanto custa essa bagaça? 1.500, tá bom, vai. Fazer o pedido. Eu preciso dos desafios pra aumentar o nível, mano. Vamos anexar todas essas... Estações daqui de dentro. Essa aqui também. Né? Formular esse plano aqui. O mais básico possível. Ih, deu ruim aqui. Caramba, não pegou todas. E a montagem... Tá, vai pro painel, né? Fazer o quê? Tá. Eu vou dar uma segurada nessas gavetas aí mesmo. Vamos ver. O que a gente consegue aprontar. Eu tô com dinheiro. Como é que tá essas gavetas altas aí no mercado, mano? Vai cair, vai cair. Demanda... A demanda cai porque eu tô vendendo aos poucos, né? É normal a demanda cair quando a gente começa a vender aos poucos. O valor... Aí depende. O valor depende. Acho que precisa de mais funcionários. Acho que mais dois funcionários é bacana. Mais dois operador. Só que eu acho que vai faltar café, hein, mano? Vou dar uma expandida aqui. Eu já tenho o puff, não tenho TV. Vamos pôr a TVzinha. E mais alguma coisa? Geladeira eu já tenho. Mesa eu tenho. Pô, o rádio. Vou completar logo, vai. A sala de descanso. Pronto. Sala de descanso completa. Eu mandei consertar aí, pô. Vai virar o mercado. Vai subir, vai ter alta aqui. 1.023. A demanda também sobe, ó. Vamos passar pra frente o desafio aqui, que já estão vacilando já, né? Prioridade alta aí no desafio. Que era pra estar mais aceleradinho. Prioridade alta aqui na pintura. Mas será possível que eu não vou conseguir entregar nem a comida de brinquedo? Mais 10k aqui. Aqui. Ok. Quem liga? Sua mãe era o esquilo e seu pai cheirava mirtilos. Oh, o cara ligou só pra dar o trote. Ok. Como é que eu tô aqui na colocação? 14. 92.000 de patrimônio. Como é que tá o valor aqui? Vai subir muito o valor do gaveteiro, mano. Poderia até produzir mais dessas gavetas aí, porque o valor vai ficar muito bom. Mas eu acho que eu não vou conseguir... Não, peraí. Deixa eu aumentar a prioridade do plástico, porque... Não, já terminaram. É só pintura mesmo, né? É só pintura, mano. Pinta aí o negócio. Tá de sacanagem comigo. Tá, a demanda dos gaveteiros lá vai subir, mas vai acabar saindo do mercado. Eu acho que eu vou pôr pra produzir... Mais... O 10. É, mas a demanda vai subir, mas eu não tenho certeza ainda, né? Quer dizer, eu tenho meio que certeza que no momento são 26 unidades. Se eu produzir... Eu tenho 15. Se eu produzir 10, eu vou ficar com 25. Vai aumentar a demanda ainda. Vamos produzir mais 5. E eu acho que eu coloquei tudo na estação de... Na carpintaria, não mandei pra colagem, né? Aí, tá vendo? Repetir processo, esse é o problema. Porque se não presta atenção, acontece isso aí. E eu não vou conseguir entregar a comida de brinquedo. Eles estão pintando, mas estão numa vontade. É, não vou conseguir não. Eu tô positivo pelo menos, né? Tem que tomar mais cuidado com os desafios. Senão eu vou acabar me lascando. Preciso subir de nível, preciso aumentar o patrimônio da fábrica. Só que pra isso eu preciso produzir umas coisas que me dão lucro, né? Que nessa gaveta alta tá me dando muito lucro atualmente. Com ela eu posso angariar um dinheiro aí pra produzir uma área mais específica de produção na fábrica. Uma área mais focada na madeira mesmo, direto. Produção 100%, né? Porque essa bancada de carpintaria aqui, ela é só inicial só, mano. Ela faz vários processos, né? O geral faz tudo, né? Aí, veio entregar. Ah, e na hora que o cara chega pra receber, é a hora que eles começaram a montar. Ainda bem que tem no mercado, né? Pra vender isso aqui. Eu não perco totalmente. Eu tô focado nessas gavetas aqui, viu? Bom, beleza. Tamo positivo. Por enquanto tá tranquilo. Temos um probleminha aí de mão de obra, né? Na fábrica. Agora eles tão conseguindo montar rapidinho, ó. Porque agora não faz mais diferença, né? Agora já perdi o contrato, mas não perco o produto, né? Não perco o que eu gastei. O problema é quando não tem no mercado essa demanda. No momento tem essa demanda de comida e de brinquedo no mercado. Então a gente fica mais tranquilo. Bom, finalizar por aqui. Por enquanto tá tudo bem. Eu vou focar um pouco mais nesses gaveteiros aqui, pra gente ter um bom lucro. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.